Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o JH, esse é mais um vídeo da série Pássaro de Fibras Aí atrás você está vendo meu casalzinho de tringa-ferro, né? Estão aprontando aí e no mais quero agradecer a todos os participantes do Youtube e também do Facebook que estão curtindo, que estão trabalhando de forma que vamos chegar a um milhão, com muita fé em Deus Qual a intenção de chegarmos a um milhão? É entender que esses vídeos cheguem por todo o Brasil que a capacitação do passarinheiro venha a mudar, ser transformada e que tudo possa ser diferente nos dias de hoje Precisamos compreender que a criação mudou e que precisamos mudar também O desmatamento, precisamos reflorestar e consequentemente progredir em preservar Os pássaros tirados em cativeiro tem que aumentar pessoal Para evitarmos o desmatamento, para evitarmos com certeza a busca insaciável por pássaros na natureza E quero também agradecer a todo mundo que curte os nossos vídeos Pessoas do Brasil inteiro nos ligam o dia inteiro Eu fico espantado de ver como que Deus nos abençoou de tal forma Quero agradecer a todos os meus amigos do Rio de Janeiro, Santa Catarina Principalmente Joinville Também agradecer o pessoal aí de São Paulo que nos procura muito Minas Gerais Paraná E outros lugares do Brasil A pergunta de hoje foi um amigo de Joinville que me mandou É... J.H. Todo coleiro gala, toda fêmea pode tirar filhote? O princípio básico da criação de coleiros é compreender o seguinte Essa fêmea tem que ter um histórico Uma genética Essa fêmea tem que ter esses princípios básicos Para que se seja feita com sucesso A criação Porque se você pega uma fêmea de mato Consequentemente você está com certeza Influenciando na natureza Cometendo um crime E consequentemente Você passa Anos aí tentando Eu conheço pessoas que estão há anos tentando Tirar filhote de coleiro de mato Mansarrão E Ainda estão tentando até hoje Então o melhor que você tem é que essa fêmea já seja uma fêmea tarimbada Um macho já galador Que você tenha conhecimento que ele gala Tá? E essa fêmea você tenha conhecimento que ela choca Que isso aí é de suma importância Tá? Por quê? Porque você já vai trabalhar em cima de uma certeza Em cima de um princípio natural Esses pássaros nunca conheceram a natureza E consequentemente fica até mais fácil Da gala Segundo É necessário se esperar o tempo certo Não adianta ficar botando de janeiro a janeiro Os pássaros ali né Colados um no outro Sendo que não está na hora Tem o seu período Tem o seu momento E Em alguns lugares do Brasil Não adianta eu citar Porque são diferentes em alguns lugares do Brasil De um lugar para o outro Então se eu falar aqui Vai acontecer que O pessoal fica esperando lá do outro lado acontecer Sendo que pode já estar na época E aí o cidadão está esperando ainda Então eu não quero tocar nesse assunto Necessário é Que na gaiola da fêmea Haja alimentação suficiente Para que ela compreenda Tá pessoal Que Ela pode tirar os seus filhotes ali Que com certeza Ela vai conseguir criá-los A gente observa na natureza Que As fêmeas O macho Eles sempre acampam o seu ninho Perto de rios Na margem de matas Locais de bastante sementes De bastante alimentos Para que Para que consequentemente Vindam a ter Os seus filhotes Elas tenham também Da onde tirar o seu alimento Isso é o princípio básico Então o passareiro muitas vezes Quer criar A fêmea de coleiro Mas o coleiro Só na água e no alpiste no país E não é assim Eu Eu JH Eu coloco sempre um chuchuzinho Apesar dos pássaros Ser pássaros de semente Sempre é bom Uma maçãzinha Aquela buba Do pimentão Cheio de sementes Um pedacinho Pequenininho De berinjela O pepino Uma vez na semana O giló Sirvo a fêmea Uma farinhada Uma farinha de ostras Uma areia com grite mineral Uma terra Uma areia no fundo da gaiola Para que ela se sinta à vontade Sempre no local tranquilo Sempre eu não permito Que haja outro coleiro no local Respeitando a territorialidade JH Eu o que eu faço? Com certeza Vou colocar a divisória Vou deixar ele se escutando Se ouvindo Se conhecendo Ele cantando muito Ela chamando muito Ela piano muito A fêmea Ela tem que estar fogosa Ativa O macho tem que estar Cantando muito Bom Eu já tenho um coleiro Que canta muito JH E eu já tenho uma fêmea Chocadeira Então Acontece-se também Pessoal Que a ansiedade Do criador Atrapalha muito Tá? Porque geralmente A fêmea não está nem baixando Ele já está mostrando o coleiro O que vai acontecer? O coleiro começa a cantar Ele começa a cantar 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 Aquilo ali Excita o passarinheiro E ele começa a puxar Esse pássaro para a roda Esgotando o pássaro Deixando o pássaro Estressado Deixando o pássaro Com certeza Abaixo do seu rendimento Então se você quer Ser torneista Esquece esse negócio De criação Se você quer ser criador Esquece esse negócio De torneio Ou uma coisa Ou outra Você não pode andar Com as duas juntos Apesar de muitos Passarinheiros hoje Andar De mão atadas Com a criação Isso é de suma importância Tá pessoal? Segundo Há muitos problemas No estado de gala Não é só galar A fêmea tirar os filhotes Chocar os ovos Não A gala Ela é o princípio Da criação Você galou Você não quer dizer Que você resolveu Os seus problemas A fêmea colocou os ovos Até a fêmea Tem fêmea e fêmea Há fêmea estressada Que ela coloca o ovo Fora do ninho Você tem que descobrir o motivo Por que isso acontece? Geralmente o pessoal Tem vários coleiros Dentro de uma casa E o pessoal Não entende isso Tá? Segundo Há fêmeas Que ficam com o ovo Preso na croaca Elas não conseguem Colocar Expelir O ovo pra fora E aí você vai precisar De dar aquela massagem Dos lados Pra poder jogar o ovo Da fêmea pra fora Isso acontece muito Tem passareiro Que fica perdido Não sabe o que fazer E é meio complicado Porque é a mesma coisa Do jeito que a fêmea É fêmea de primeira viagem O passareiro também Geralmente É sempre inexperiente E muitas vezes A fêmea vai a óbito Porque não tem Um Atendimento De primeira linha Passareiro Geralmente não pode Levar no veterinário Ou se pode Não quer levar Pela sua experiência Ele quer resolver sozinho E isso aí É muito ruim Então pessoal Forneça Sempre O cisco Ou a palha de coco seca Ou o cinzal Tá? Coloque o ninho Pra lá ir se habituando Já com A motivação De estar Se preparando Pra poder Consequentemente Vim aceitar a gala Nunca mostre O seu coleiro Pra fêmea Se o seu coleirinho Está frio Se ele não está chamando Se ele não está cantando Pra gala É necessário Pessoal Um coleiro quente Uma fêmea Fogosa Tá? A partir do momento Que ele for cantando A partir do momento Que ele for Chamando Com certeza Ela vai Ficar excitada E é isso Que programa a fêmea O relógio biológico Da fêmea Nunca Comece uma criação Fora do tempo Ou fora da estação De criação Tá? Porque isso aí É muito importante Ah, J.H. Mas fala pra nós aí Qual é a estação certa Meu amigo Meu colega Amigo passarinheiro Isso varia de lugar em lugar Então não se dá O questionamento De ficar se tocando Nesse assunto O que se questiona É o seguinte Estamos na temporada De coleiro Estamos na temporada De trinca-ferro Os coleiros Estão fogosos Em todo lugar do Brasil J.H. Mas o meu coleiro Ainda não está cantando Aguarde, meu querido Há coleiros Que entram mais tarde Esses duram mais tempo Os últimos Serão os primeiros Então o que acontece Pessoal Eu coloco a divisória Vocês estão vendo aí Divisória branca No meio Eles nunca se veem Nunca Olha lá Trinca-ferrinho Cantando aí Nunca se veem Nunca Tá? Não pode O dia que se veem Acaba o casamento Mas a partir do momento Que eu começo a ver Que ele está cantando Que ele está fogoso Que ele está Consequentemente Passando na média Que eu vejo Que ele vai explodir De tanta excitação E vejo que a fêmea Também está animada Na gaiola Eu vou mostrando aos poucos Sempre deixo A portinha da gaiola Aberta De um e de outro E deixo ali Com certeza A divisória no meio Por quê? A partir do momento Que eu tiro a divisória As portas já estão abertas Eu não vou precisar De enfiar a mão dentro da gaiola Para abrir a portinha Eu não vou perder esse tempo Eu não vou acabar com o clima E isso aí vai ajudar muito Então pessoal Ficou a dica aí Tá? Sempre dou O Avitrin E Ou o Avitrin Reprodução Você pode estar entrando Com o Proto-Vit Tá? Ou Outros medicamentos Que tem no mercado Que com certeza Tem de grande valia E que vai ajudar muito Sempre compreendo o seguinte Não adianta Tratar da fêmea bem Colocar tudo Dentro da gaiola Para a fêmea Lembre-se Que a fêmea Tem que ter uma boa alimentação Todos os dias Todos os dias A gaiola da fêmea Tem que ser repleta Mas do macho também O milho Tá? Uma senha Uma chicória Uma xixe Isso tanto para um Como para o outro Vai ajudar muito Então pessoal Um abraço Para todos vocês Que Deus abençoe vocês Se inscrevam no canal Não só assistam Não só dê joinha Mas se inscrevam Aqui embaixo Tá? Para que nós venhamos Com esse vídeo Levar Um pouco De entendimento Dessa humilde Sabedoria Que Deus Deu ao passarinheiro Paciência É tudo Limpeza da gaiola É essencial Lavagem dos bebedores É primordial Com certeza Trate seu pássaro Bem Evite deixar seu pássaro Dormindo fora da capa Evite deixar seu pássaro Dormindo do lado de fora Cuidado com corujas Com baratas Com bichos Que rodam de madrugada Com mocegos Isso vai atrapalhar você Vai te dar uma tristeza Muito grande Acordar de amanhã cedo Por causa desse descuido Fazer com que você chore Lágrima de sangue Por esse campeão Que você tem aí Se o pássaro parou de cantar Consequentemente Teu motivação Então preste atenção Faça leitura Cuide bem dele Não troque Não venda É crime Tá pessoal? E pássaro Não é moeda de troca Pássaro É membro da família Paciência é tudo Curtam Se inscrevam Vamos que vamos